BELGÍA Nosso amor vai pegar o fogo Essa mistura é chocolate e coco Quero você beber dinheiro de novo Porque você mata minha sede Eu contigo nunca percorrer Deu style só me deixa louco Deu style é maninguinais Deu charme é maninguinais Deu jeito é maninguinais Muito flow é maninguinais Baby, I wanna stay with you tonight Shake your body like a snack Break your hip like Joe Senn Dago no miyo dinofuna Dinofana weyo Dago no miyo dinofuna Bapegar fogo Fogu Fogu Bapegar fogo Fogu Fogu Bapegar fogo Fogu Descobu Eu contigo nunca percorrer Deu style só me deixa louco Deu style é maninguinais Deu charme é maninguinais Deu jeito é maninguinais Muito flow é maninguinais Baby, I wanna stay with you tonight Shake your body like a snack Wrecking hip like John Senn Togo não é o nome de Togo já Pocô de Amaraô Vai pegar fogo 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 Vai pegar fogo 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 Vai pegar fogo 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 Vai pegar fogo Fogo Vai pegar fogo Fogo Vai pegar fogo Vai pegar fogo 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 Vá pegar fogo 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 Vai pegar fogo 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 Vai pegar fogo 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 Vai pegar fogo Vai pegar fogo Vai pegar fogo Aquino Vai pegar fogo Vá ver Vi Sam É Prime Mog Car O que é isso?